Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles têm um último ataque? Ação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergeny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a S.O.A. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergeny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau dará suporte, mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Blindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você e os Zilzman estavam tão entusiasmados em Mergeny. Vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o franco-tirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora, oficial. Quando quiser. Tiro brilhante. Turner, pega um soldado e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. O franco-tirador é seu, Daniels. Fica agachado e avança devagar. Fica agachado e avança devagar. Fica agachado e avança devagar. Alô? Ele é difícil de ir. Merda! Fica agachado e avança devagar. Está aí. Fica agachado. 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 Para ele ir! Porta o caminho pelo correio! A frente! Daniels, tenha punição! Ele ainda está indo embora! Daniels, à porta! Merda! Daniels, levanta! Todo mundo nos jips, agora! Temos que parar esse trem! Vamos, vamos! Segure! Merda, cuidado! Fica no caminho! As árvores estão caindo! Conseguem ver? Lá vai ele! Onde está? Onde está? Trabalhando nisso! Corpo para a direita adiante! Ele está escapando! Embaixo da ponte! Estamos caindo ele! Merda! Está atirando na gente! Vamos! Cuidado! Rápido! Eu vou cuidar! Eu devia ter dirigido! Agora é a sua chance! Assume a direção! Merda! Vamos! 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 Minha mão dele! Mantenha estável! Mantenha estável! Eles estão colocando granada! Rangue! Temos que chegar na frente do trem! Continuem! Vai em cima! Dentro do vagão! Tem mais vinhos! Detranhadora! Ótimo Daniels! Nos tira daqui! Não vão nos acertar se chegarmos perto! Não vão nos acertar! Granada! Pode deixar! Está estragalhando o jifre! Fula! Merda! Minha! Mas não vai tampar! Minha de Minha de Minha de Daneu, onde diabos você está? Estou indo, aguenta aí! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar pra história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson bem que podia sair da nossa cola por cinco minutos. Sigam-me. Vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe. Quem diabos é você? Uma amiga. Depressa. Kit de primeiros socorros aqui! Preciso de um kit! Pra já! Preciso de um kit! Tinha para a mão! Becox, Tirem! Af, der Tentro! Becox, me. Fique, cuidado! Fique! 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 Vámonos! 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 Foi eliminado! Fiquete que friquete, socorro! Vámonos! Fiquete que primeiro socorro está aqui! Avançando, avançando! Estou aqui! Pega! Vámonos! Eles estão lá na frente! O seu pelotão vem por aqui! Acredito que esses dois te pertencem? Ah, conheceram a Rousseau! Ela está com uma Kiss, resistência francesa! Ela matou um chucrute que atirava na gente! Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa! Achei que tínhamos te perdido! Parece que fizeram um estrago! O trem devia ter sido parado, não destruído! É, desculpa por não ter acontecido como planejado! Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos postos avançados alemães da região! Então temos que ir, vamos! Só quando terminarmos a missão! Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda... Não sei como, mas Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente pra gente se encontrar com uma francesa durona! É conhecida como Rousseau! Ela é membro da resistência e se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos! Ela precisava deles para uma missão em Paris! E ela tinha um serviço para a gente também! Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris! Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade! Podem contar comigo! Apesar também é um problema! É verdade e é essa! Apesar de mostrar na sua casa! É verdade e com seu trabalho é um trem. Obrigado.